Santo Antônio, milagroso, que o mar revolto acalmar, Escutai as nossas preces, nosso canto escutai, Escutai as nossas preces, nosso canto escutai, Modelo de obediência, querido no mundo inteiro, Bebedouro, ciunfana, que temos por padroeiro, Bebedouro, ciunfana, que temos por padroeiro, Amante da vida oculta, ilírio da castidade, Basei nos simples e puros, nos livrando da maldade, Basei nos simples e puros, nos livrando da maldade, Modelo de obediência, querido no mundo inteiro, Bebedouro, ciunfana, que temos por padroeiro, Perdo amigo da pobreza, olhai sempre para nós, Para um dia lá no céu, estarmos junto a vós, Modelo de obediência, querido no mundo inteiro, Modelo de obediência, querido no mundo inteiro, Bebedouro, ciunfana, que temos por padroeiro, Glorioso tal maduro, por Deus tão favorecido, Cobre Mudou, cobre, te 남 quería en Bürger, Cobre de obediência, querido no mundo inteiro, Medo de obediência, querido no mundo inteiro, O mundo inteiro, bebedouro ciofana, de termos por padroeiro, bebedouro ciofana, de termos por padroeiro.